O que é o André Luiz? Deformadas Muito bem Uma pessoa que não tem o nosso conhecimento Vai ler um livro desse Isso aqui é uma brincadeira Quem escreveu isso aqui foi um lunático Não é possível que isso aqui seja verdade Se nós formos um pouco mais atrás Lá atrás 1300 por aí Se nós formos ler A Divina Comédia Nós vamos ver uma série de Citações Relacionadas à possibilidade Da Divina Comédia ser também Uma obra mediúnica Mas recentemente tem um livro chamado O Abismo de Ranieri Mas eu tenho uma Um outro argumento Eu tenho um médium doméstico na minha casa Com quem eu convivi A minha vida inteira que é meu pai E enquanto eu estava escrevendo esse livro Eu faço um capítulo Só sobre a Divina Comédia de Dante E faço uma comparação Com o Abismo E com as vidências que ocorrem No grupo Frei Luiz Principalmente através do meu próprio pai E a obra de Dante Ela teve um grande colorido Através de um artista Que no século XIX Colocou em desenhos Tudo aquilo que Dante descreve Espíritos com aspecto de árvores secas Espíritos com aspecto de Personagens da mitologia grega Ou seja, deformados na forma Inclusive com aparência de formas animalescas Como serpentes, etc Morcegos E eu peguei esses desenhos E... Papai O senhor vê tanta coisa O senhor cita sempre espírito deformado E sendo trazido Nas nossas reuniões O que o senhor está vendo É isso que está aqui Mostrei Que eu tenho assim Completas Vi os desenhos todos Tem um nome Daqui a pouco eu me lembro O nome do artista Alguém deve saber aí Aí ele olhou aqueles desenhos E falou assim Olha, o que eu vejo Realmente é isso Agora tem uma diferença aqui Enorme O que o artista Está colocando Nesses desenhos São figuras atléticas Musculosas Deformadas Mas cheio de músculos Belos Em termos de corpo Eu estou falando Na fisionomia O que eu vejo São farrapos humanos Apresentam as deformações Animalescas Mas são frágeis São fracos Não sei como Conseguem Aquilo são seres viventes Tamanho é o sofrimento Que eles Muito bem Quando você lê isso Você vai ver isso como romance Você vai ver como Como Uma história Mas o Dante Dentro das suas descrições Ele fala inclusive Em governantes Administradores Profundamente Ligados à corrupção O meu pai também vê isso No abismo também isso é citado Mas eles não acreditam Então eu não tenho Nenhuma Preocupação Por exemplo Com os recursos Que deveriam ser Destinados A merenda escolar Eu não tenho Nenhuma preocupação Com os recursos Que deveriam ser Destinados Religiosamente Sacramente A educação A saúde Ao saneamento Básico Nós sabemos O que acontece Eles não sabem O que os aguarda Eu tenho pena Porque se é o que o meu pai descreve O que Dante descreve O que está no abismo É um negócio inenarrável Em linguagem humana Mas se vem Um livro Igual a esse Que eu estou tentando Com a ajuda do alto Escrever E recebendo aqui e ali Comunicações mediúnicas Psicográficas De Luiz da Rocha Lima Eu tenho que ir à frente E as fotografias estão lá Eu não tenho assim Nenhuma pretensão De não ser chamado de lunático De maluco Não tenho essa pretensão Se existe uma fotografia De um inquisidor Eu estudei profundamente A história da inquisição Eu estudei profundamente A história dos carrascos Eu estudei profundamente Um dos espíritos é nazista Eu estudei profundamente A história oculta do nazismo Os nazistas participavam De reuniões de materializações Antes de assumir o poder da Alemanha Conseguiram uma médium camponesa Que espelhia grandes quantidades De ectoplasma pela vagina Os espíritos que ali se materializavam Os espíritos decaídos Que orientavam Aqueles dirigentes nazistas Isso é possível num planeta Onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Mas nós temos que ver Qual é a atmosfera psíquica Do planeta que nós habitamos Então aí está Talvez A importância dessa obra Não tem alcance Eu vou cumprir O que eu acho que deva cumprir Mas uma vez peço A oração de todos Eu não sei aonde Esse caminho vai me levar Como eu não sabia Onde o caminho ia levar Quando eu escrevi esse livro Eu não sei aonde eu vou chegar Mas a repercussão que Por que eu estou trabalhando Desde 1995? Nunca Frei Luiz autorizou A publicação desse livro Hoje talvez eu entenda Por que Eu tive essa autorização Seis meses atrás Aquele livro Já pode ser publicado Agora cuidado Porque você vai ser muito atacado E tenho sido sim Hoje talvez eu compreenda A vinda A vinda da face oculta Do espírito Da medicina Tenha aplanado O caminho Para o segundo livro E um livro Dessa magnitude Com esse assunto Como o livro A face oculta Da medicina Está com base científica Um livro Como espíritos Decaídos Materializados Tem que ter base Em estudo histórico Para que nós possamos Mais ou menos Compreender Por que que esses espíritos Adquirem essas formas Então existiram Essas reuniões Foram realizadas Primeiro Com o cunho De ajudar Essas entidades E as falanges De seguidores deles Segundo Um outro alerta A humanidade Nós estamos sendo alertados Desde Kardec Desde Dante Os livros de André Luiz São alertas São chamados Se nós estamos Nos aproximando De uma mudança De patamar do planeta Os espíritos Que não acompanharam Essa subida Do planeta Não vão permanecer aqui Determinadas informações Confiáveis Em relação ao aspecto Dos líderes nazistas Só para dar um exemplo Falam que A deformação Perispiritual Deles É tão profunda É tão grave Que não dá Para eles reencarnarem Num corpo igual ao nosso Então onde é que eles vão Reencarnar Para ter uma atenuação Do sofrimento Em que estão Em planetas Que em relação A terra Estão na pré-história Então vão reencarnar Em seres pré-humanos Como Australopterco Cromagnon Pitecantropos Se queriam modificar A raça Vão modificar Mas com sacrifício próprio Vão recomeçar A história Toda novamente Então isso Talvez seja um alerta Aqueles que forem Alcançados Por essa obra Para modificar De alguma forma Principalmente Os governantes Das suas condutas É essa visão Mais ou menos Que eu tenho E não sei Aonde isso vai chegar Vamos ver E estamos todos juntos Estamos todos Dentro da mesma nau Quando o senhor Comentou Sobre a causa Da síndrome De Larsen A doente Fora vítima Da inquisição E por não ter Perdoado Trouxe Em seu perispírito As consequências Físicas Sofridas Ou a doença De agora Foi a torturadora Do passado A doença De agora Foi a torturadora Do passado O Frederico Quando se aproximou De mim Ele fez o seguinte Colocação Paulo Veja o que nós Fazíamos Na inquisição Eu não entendi Mas o que nós Fazemos na inquisição Essa irmã Foi nossa Colaboradora Nos instrumentos De tortura Então quer dizer Eu fui tirado De antros De sofrimento Graças a Frei Luiz Os médios Evidentes São muito claros Numa da nossa reunião De materializações O médium Se desdobrou Nós estamos lá Na reunião Os espíritos Materializados Os doentes Sendo atendidos Quando houve A desmaterialização O término da reunião E o médium Despertou Ele despertou Em pranto Convulsivo Pranto Convulsivo O presidente Entrou na cabine Para acalmá-lo Para despertá-lo Ecentivamente Ele não parava de chorar Nem de gritar Mas o que está acontecendo Gilberto O que houve A reunião já terminou Está tudo bem Os pacientes foram atendidos As entidades Já se desmaterializaram Enquanto ele estava Desdobrado E nós Na reunião Ele foi levado Em espírito Aos antros De sofrimento De onde nós Fomos retirados Por Frei Luiz E ele não conseguia Parar de chorar Em desespero Porque ele viu De onde nós Provinhamos Numa das nossas reuniões O meu pai Médio Vidente Era uma reunião Fechada Não era pública E estávamos todos nós Presentes Para a decisão De Algumas Decisões Administrativas E espirituais Do grupo E o meu pai Repentinamente Começou a ver Telas Que iam se projetando Na sua frente A primeira tela Ele nos viu Com as mesmas feições Com vestes Diferentes Encarnados Na faixa de Gaza Há 5 mil anos Nós éramos judeus E nós trucidávamos Na época Eram os filisteus Que deram origem Aos palestinos Trucidando Idosos Mulheres Crianças Grávidas Homens Enfermos A tela se desfez E apareceu uma segunda Ele nos viu Com as mesmas feições Com vestes diferentes Participando de turbas Que perseguiam Que maltratavam Os primitivos cristãos Incluindo aí Jesus A segunda tela se desfez E surgiu uma terceira Nessa terceira Ele nos viu Com as mesmas feições Com as vestes Modificadas Participando Do período inquisitorial A terceira tela Se desfez E a quarta Se formou Na sua frente E ele nos viu Com as mesmas feições Com roupagens diferentes Reunidos No grupo De Frei Luiz A evidência De meu pai Alcançou 5 mil anos E se a evidência De ele Tivesse sido Há 6 mil anos 7 mil anos 10 mil anos Há quanto tempo Nós estamos errando Eu estou errando Segundo as informações De Frei Luiz É a primeira Encarnação Que nós conseguimos Levantar A fronte Vejam a nossa responsabilidade Quantos e quantas Encarnações São necessárias Para que nós Pacifiquemos Os nossos espíritos Quantas ainda Serão necessárias Vejam essas tragédias Familiárias Como acontecem Como aconteceu ontem A filha Matando a própria mãe Quantas encarnações Serão necessárias Para a pacificação Desses espíritos Vejam a importância Do nosso trabalho Do esclarecimento Da educação De obras Iguais a essa Nós temos Uma tarefa Imensa Como casas Iguais a essa Como a casa Como o próprio Lar do Frei Luiz Nós estamos aqui Diante de uma responsabilidade Enorme Os próprios destinos Da humanidade Estão todos colocados Na nossa mão O meu livro Está sendo solicitado Para transcrição Do inglês Para edições eletrônicas Porque estão surgindo Pedidos de fora do Brasil Como é que eu poderia Imaginar uma coisa dessa Determinados produtores De filmes Estão encontrando Em contrato conosco Ou com a direção Do Frei Luiz A quem eu doei Todos os direitos autorais Pedindo autorização Para utilização Da obra Como fonte De informação científica Para livros espiritualistas Para filmes espiritualistas Que vem por aí Isso é uma coisa Extraordinária Nós estamos vendo Que está havendo Uma modificação mental De conduta E a ciência Tem uma responsabilidade Muito grande Se aproximando Das religiões E as religiões Têm uma responsabilidade Muito grande Aceitando a colaboração Da ciência As duas São faces Da mesma moeda O que que Einstein dizia Que as religiões Sem a ciência São mancas E a ciência Sem religião É cega Ele disse isso Como Gandhi disse Quando um ser humano Atinge A limitude A proximidade A magnificência De um amor Ele consegue neutralizar O ódio de milhões Nós estamos tendo provas Não são só provas Porque são os sacerdotes Que estão nos dizendo Se são pais e mães Pessoas que nós Tanto adoramos E respeitando Que estão nos dizendo Nós estamos aprendendo E acreditando Porque estamos tendo provas Porque sabemos Essa é a diferença Para as outras religiões As outras religiões Estão presas Anos históricos Do que aconteceu Há dois mil anos Nós estamos querendo Entender Como aquilo aconteceu Porque se não existe Milagres Tem que haver Explicações científicas Para todos aqueles fenômenos Desculpe Desculpe